Música Vamos acertar o relógio Tu tá ajeitando o relógio agora, Mara Augusto Vamos acertar o relógio aqui porque já passa um minuto do meio dia E a gente começa agora a edição desta quinta-feira do programa da comunidade Seja muito bem-vindo É tão bom quando a gente pode, aqui ao vivo, falar pra você aí do outro lado Tenha um ótimo dia Boa tarde pra você que nos assiste aí na sua casa, nesse momento, nessa hora tão especial Hora de almoço, quando o estômago da minha amiga Marcia Lasmar começa a roncar Boa tarde também, Marcinha Boa tarde, Mara Augusto, boa tarde pra vocês de casa É um vazio tão grande que eu sinto aqui, Mara, aqui na vida preenchida Há um jaraqui Há um tambaqui Baião de dois Um vinagretezinho Com a farinha do arini Com o limãozinho e a pimentinha, a pimentinha Murupi Murupi, boa tarde você aí de casa, boa tarde você que tá acompanhando a gente A gente fez o programa hoje caprichado, como todos os dias, viu? E você aí pode participar conosco pelos nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952 Fala que eu te escuto Tenho que mandar um abraço muito especial pra todo mundo que está nos assistindo lá no Crespo, no Formozão Material de Construção, Marcia Lasmar Formozão, né? A Formozura É a Formozura Material de Construção, né? Você sabe que eu tive um problema de filtração lá em casa, né? Tava te contando aquele dia Ah, jabaculei Formozão, material de construção, aquele abraço E o Formozão ligando pra Dona Ingrid hoje, é ele, é? É ele, é o Formozão que tava ligando pra Dona Ingrid? Eu creio que sim Olha, depois eu quero saber qual é que tá a torneira Vamos lá, 12 e 2 Fala rapidinho do Agora Impresso aqui, olha, tá aqui comigo Essa aqui é a edição de hoje Quinta-feira que destaca essa manchete aqui triste, ó Marido amarra, espanca e mata mulher em kitnet Destaque aqui no programa da comunidade Onde a gente vai dar mais detalhes e mais informações sobre esse caso aí Chocante, viu? Pelo menos 3 dias ela tava morta E os vizinhos só verificaram a ocorrência depois Essa é a edição de número 925 E daqui a pouquinho, Mara Augusto, eu vou trazer resultado das semanas premiadas Muito bacana, estamos na véspera também do aniversário da capital amazonense Emanais 345, quem diria, né? Opa, puta! 12 e 3, tem festa, mas tem festa bonita E pela primeira vez na Arena da Amazônia A gente já começa a edição do Agora Falando ao vivo com a Tatiana Sobreira Que está lá no gramado mais bonito do Brasil Na Arena, belíssima Arena mais bonita do Brasil Que vai receber essa festa do dois pra lá, dois pra cá Dois pra lá, dois pra cá, dois pra lá, dois pra cá Dois pra frente, dois pra trás É só o que eu sei fazer Eu tô bem No máximo, Marcia Lasmar Vamos logo com a Tatiana Dá um bom dia especial pra ela Posso dar boa tarde? Olá, Tatiana Oi, Tatiana! Tá sem áudio, Tatiana? É impressão minha, diretor Melhora, melhora aí o áudio da Tatiana Já, já, pra gente poder falar Tatiana, eu não tô te ouvindo bem aqui A gente já tá corrigindo Tá tudo certinho aí? Vamos ver, Ricardinho Não, depois tu volta Já, 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 já a gente corrige esse problema de áudio Meio dia, quatro minutos Vamos corrigir Que imagem bacana da arena da Amazônia, Marcia Lasmar Marcia Lasmar, tá lá descendo Botou a camisa combinando com o gramado Que ela não é fraca, não E é boa tarde, não bom dia, não é? É boa tarde Fala de novo pra mim É boa tarde, amarela de ordem Ah, Marcia Lasmar, você tá muito bem hoje Então, a gracinha Gente, vocês não sabem, meu povo Vocês não sabem o que a pessoa passa aqui São os bastidores do programa da comunidade Os bastidores do programa da comunidade Fica aqui rapidinho que eu vou ver ali Vou ali, tá? Tá certo Vou ali, mas daqui a pouco você vai ver pra onde é que eu vou Vem aqui Vem aqui que tem entrega de prêmio Vem mais pra perto de mim aqui, dona Ana Por favor Vem pra cá, vem pra cá Vem você também Pode vir também, dona Aline Tudo bem? Essa é a dona Ana Tudo bem, dona Ana? Tudo bem, graças a Deus Ganhadora das semanas premiadas Dessa semana Que hoje, excepcionalmente, nós estamos entregando na quinta-feira Porque amanhã é feriado E a Aline vai viajar amanhã pra Rio Preto da Eva É isso, Aline? É isso, é isso Não precisava expor Não precisava, eu vou falar É, né? Tô desconcertando a linha aqui Um beijo lá pro pessoal de Rio Preto da Eva É, um beijo pro pessoal do mundo de Rio Preto da Eva Olha só, a semana, ela é ganhadora da semana passada, né? É Ana Maria de Souza Pinto Amorim, lá da colônia Santo Antônio É, de bom pastor De bom pastor, né? Qual foi a frase que ela... Qual foi a frase? Primeiro, lê a frase ali Que eu vou ler a resposta Lê a frase que eu vou ler a resposta A pergunta, né? Qual seria o presente dos seus sonhos nesse dia das crianças? E por quê? Porque a dona Ana Maria respondeu Meu sonho desde criança era ter uma bicicleta Hoje, com 65 anos de idade, eu me lembro desde criança que eu nunca tive uma bicicleta E ela comentou depois que a gente completou Eu vou aprender a andar de bicicleta, né, dona Ana Maria? Vou aprender a andar de bicicleta E aí a senhora chama a gente pra gente poder filmar a senhora andar de bicicleta Eu quero agradecer muito, né? Porque toda manhã eu me acordo Aí eu vou direitinho comprar meu R$1 de pão e comprar o jornal de 25 centavos Aí hoje eu falei pro senhor Eu disse, olha, eu ganhei, eu ganhei Bem que eu falei que eu ia ganhar Falou lá pro senhor que vende o pão Vende o pão Aí ele ficou muito alegre Ele disse, ah, agora vai sair mais pão, vai sair mais jornal Aí eu disse, vai sair mesmo, porque o negócio é acreditar Ela fala em pão e a pessoa tá compartilhando Quem é o dono lá? Quem é o dono da padaria, dona Ana? Chamo, o apelido dele é Pará Seu Pará? É, Seu Pará Põe muito um abraço pro Seu Pará agora Da comunidade do Bom Pastor O pão dele é muito gostoso Alô, Seu Pará, da padaria bacana aí da comunidade do Bom Pastor Aquele abraço especial, você que tá nos assistindo aí na Zona Norte Vai direto pra padaria lá do Seu Pará Que lá não falta o Agora Impresso Tem todos os dias Bolo gostoso, bolo de nescau Bolo de nescau, tem bolo de macaxeira Tem tudo lá Tudo, tudo, tudo Eu acho que agora eu vou ganhar o pão de graça Dona Ana, a senhora pega rápido as coisas, viu? Gostei de ver E o bolo, minha gente? Amaral e o vazio Cala a boca Tem um monstro aqui dentro querendo o bolo Tem um monstro aqui dentro Ele deveria mandar fazer um bolo daquele dinâmico que eu gosto Pra trazer aqui pra gente Pra gente, pra vocês Que coisa Já ganhamos o lanche, Márcia Tatiana sai, vai comer Amaral Augusto vai comer É, né? Não, não tem problema Não, que a gente faz de graça Não tem problema não, tá bom? Ai, ele tá muito alegre Hoje ele tava muito alegre Esperou vocês aí Parece que ele ganha também, né, dona Ana? Quando o Daniel passou Aí ele parou lá e disse Olha, dona Ana ganhou Oi A festa da Seu Pará Um beijo, seu Pará, pro senhor, viu? Agora, olha só Faz a entrega aí Tá aqui a sua bicicleta roxinha Parabéns então, dona Ana Agradecer muito Muito mesmo a vocês Eu tô emocionada Porque eu nunca entrei assim, né? Dona Ana, me diga uma coisa A gente também é emocionada Eu queria viver de perto Eu queria viver de perto Foi? Mais de perto ainda? Hoje é um sonho de conhecer você Mais de perto ainda? Ei, dona Ana A senhora mora sozinha Ou tem alguém lá morando com a senhora? Eu moro com o meu esposo Pois mande um beijo logo pra ele aí, dona Ana Eu quero que Deus dê mais saúde pra ele Porque ele tem câncer há cinco anos É um sofrimento A nossa família sofre junto Mas agora a gente vai mandar energia positiva Quando a gente quer ficar triste Deus fortalece a gente Exatamente Olha, pode ser um grampo Mas é um presente E a gente agradece Porque faz a gente ficar alegre Eu tenho certeza Que vocês me deram de conta Mas pode ser certeza absoluta E pra gente o prazer é nosso Estê-la aqui conosco O seu Valmir Já vi que quem manda em casa é o senhor É o seu Valmir É o seu Valmir Vou chegar lá em casa hoje Chamando o seu Robson Seu Robson Janta nada É, né? Janta nada Dona Roberta, é seu Amaral hoje Quando chegar em casa Janta nada Um beijo pro seu Valmir Um beijão pra senhora Pra minha família todinha Eu quero mandar um abraço pra toda a minha família Que vão me ver no jornal Oh meu Deus do céu Eu vou me ver pela televisão Olha aí Eu quero aparecer mesmo Se vocês quiserem botar daqui Que depois de morta vocês colocam Eu quero aparecer Amanhã eu chamo de novo a entrega da senhora Olha só, gente A pergunta dessa semana é Qual a parte mais legal de ser criança e por quê? Aline pediu Me dá aqui o jornal, Aline, por favor, rapidinho Deixa eu só fazer uma observação pra você que tá em casa Todas as edições de terça-feira saem Dentro do caderno Dona Fifi Exatamente Tá aqui, ó Pega aqui rapidinho Que são os ganhadores Todos os ganhadores que já levaram prêmios Semanas premiadas, viu? E a intenção é deixar isso aqui cheio de foto, né Aline? Vamos encher essa página Vamos passar pra página seguinte Essa é a ideia Nós não temos data ainda pra concluir Terminar essa campanha Semanas premiadas Temos duas motos ainda vindo por aí Então, participe A gente reforça Que assim como a Dona Ana Maria fez Ganhei uma beijão Que ganhou a bicicleta Pode ganhar também uma moto Pode ganhar mais ainda E aprenda a andar de bicicleta Pra depois contar pra gente A gente só reforça Que é preciso Além de completar com os dados Endereço, né? Nome completo Márcia e Amaral A gente tem reforçado isso aqui sempre É preciso ter a frase Responder de forma criativa a frase E ela respondeu Então, participem Valeu, vocês de casa não podem perder Agora Vamos voltar pra Arena da Amazônia Amaral Augusto Será que a Tatiana vai conseguir falar agora? Vai lá, Amaral! Pois é, Marcela João Vamos ao vivo com a Tatiana Sobreira Que tá lá na Arena da Amazônia Agradecendo muito Sua participação e audiência Você de casa Uma boa tarde Vou dar boa tarde agora pra Tatiana Sobreira Que está me escutando bem Agora eu quero te ouvir, Tatiana Boa tarde pra você Me ouça, meu querido E vai ouvir também Daqui a pouco A partir das 22 horas Aqui em Manaus A primeira apresentação cênica histórica Porque nesse 18º aniversário do Boi Manaus Já ganhando a maioridade Nós vamos saber A grande rivalidade de Parintins De garantido e caprichoso Vai por terra Porque a Manaus Fute Preparou um evento Totalmente diferente Bernardo Você como diretor-presidente Tem uma atração até cênica diferenciada Nesse ano, né? Isso Boi Manaus Depois de ter passado Pela Avenida Itaúba Pelo Sambódromo Chega à Arena da Amazônia E os bois de Manaus Garanhão Brilhante Corre-campo Recebem os bois de Parintins Caprichoso E garantido Numa grande festa tribal Que vai ser o Boi Manaus Agora em 2014 Mas só que tem um diferencial Bem, bem, bem assim Eu creio que Eu acho que dessa vez De uma forma assim especial Nós estamos em plena Arena da Amazônia Tradicionalmente o Boi Manaus Era com os trios Onde entrava com o tururi Você adquiria E ia para os cordões Como é que a prefeitura Vai organizar esse ano? Aqui na Arena da Amazônia Que nós estamos Ao vivo Já cuidando dos últimos detalhes De olho Para saber como é que vai rolar Tati, Tati Essa tradição na verdade Continua Nós teremos 15 mil lugares Aqui no campo Que está protegido No easy floor Vale ressaltar Que o palco foi todo montado Aqui nesse gramado sintético A população poderá brincar Aqueles que adquirirem Seu tururi Aqui no campo E aqueles que não conseguiram Adquirir seus tururis Estarão nas arquibancadas Temos um público limitado Só 50 mil pessoas Poderão estar aqui Na Arena da Amazônia Então eu gostaria de convidar A população Para chegar cedo Conseguir o seu lugar E prestigiar essa grande festa Que além de dançante Vai ser muito cênico Começa às 10h da noite É, vai ter a roda de toada Que começa às 8h da noite E vai ter o espetáculo Dos bois De Manaus Que começa a partir Das 10h da noite Posso perguntar Uma coisa assim Bem particular Só para mim Para o pessoal da televisão Danças, boi, querido Na verdade eu gosto de boi Gosto do garantido E gosto do garanhão Já sabia que eu ia perguntar Qual boi Já falou que tem muito bom gosto Mas nada contra O pessoal do Caprichoso E dos outros bois Mas sabes dançar Não, não é a minha Não arrisca Não, não, não arrisca Ficaste vermelho Eu deixo para o PA Para a nossa Cunha Poranga E com certeza Fazem muito melhor do que eu Então esse gramado aqui Esse gramado aqui Pode dançar Pode dançar Em cima Do Easy Floor Em cima do Easy Floor A gente tomou até o cuidado Para a Prefeitura de Manaus De montar o palco Do outro lado Porque não está Com o gramado danificado Depois Como tu não dança Eu vou dançar ali comigo Ah, eu vou ficar Vou ficar olhando Vou ficar observando Bernardo, obrigada Bom trabalho, Mayara Obrigado aos meninos E agora a gente vai conversar Lá com eles Um beijo Esperando aqui Que a gente vai Pode deixar Obrigada também E você Está esperando o que? Sente o clima Que a gente vai agitar Ô, Márcia Amaral Eu sei dançar é mesmo Sei dançar é mesmo PA Como é que é a história Vamos lá Atenção minha galera Vamos levantar bandeiras E balancear no ar Hoje você é nosso convidado Para curtir o Boa Manaus 2014 A partir das 18 horas A Arena da Amazônia Espera você com um super espetáculo Para comemorarmos O aniversário da cidade de Manaus Esse é o teu tururi Tururi, Pea Chaves Ainda à venda Aqui na frente da Quantos miréis? 15 reais E quanto já dá? Reagem, isso que já está bom demais Para fazer a festa aqui na Arena A partir das 18 horas Você é nosso convidado Pea Chaves Boa Bumbá Garanhão E demais artistas Vamos lá com o Garanhão Que está preparando surpresa também John, vem aí um esquenta com o Garanhão Quem chura? Perdeza, o Garanhão já vem com toda a família Todo mundo presente Para um grande espetáculo hoje na Arena Garanhão, o boi campeão de Manaus Convindo toda a população Para vir assistir o nosso boi querido Às 21 horas Vai cantar Palinha com o John Sua magia na Arena É pura emoção Um astro majestoso, glorioso Dernubrante de paixão É o boi Garanhão Em evolução Sua magia na Arena É pura emoção Um astro majestoso, glorioso Dernubrante de paixão Ao sol poente Surge o astro incandescente Para brincar É a chama que clareia Aluminha Aluminha Ceteira que acende o torcedor Amor que arrebata coração É o Garanhão reluzindo Encantando o multidão Dá um abraço Obrigada John Agora uma palhinha também com o PA Canta, PA, canta, PA Vamos lá na São Vermelho e Branca A partir das 18 horas vai ser assim Vai balançar Vai sacudir Arquibancada da galera encarnada Vai balançar Estremecer Quando para o tambor Aqui na Arena Da minha batucada Essa batucada com todas as batucadas Todos os ritmos que fizeram característica do Boi Manaus Vai ser um grande evento Que completa 18 anos Aqui na nossa capital Espera Não somente 22 8 da noite Já tem um esquenta Mais de 150 atrações Para reunir Mais de 50 mil Brincantes Esperados aqui nessa noite Amaral e Márcia Retorno com vocês dos estúdios Porque aqui De venta em popa Os últimos preparos Não somente com o PA e com todos Mas aqui toda uma estrutura Esperando pra você Eu sei dançar O 2 vai lá E o 2 vai cá E você Dá pra arriscar? Você vê aí que a Tatiana Diz que sabe dançar 12 e 17 O programa agora Já está começando Começando nesse ritmo bacana Sua participação importante 3307-3951 3307-3952 Que vem pela frente Aí diretor É porque ninguém escuta nada Que você quer O que é, Marcelo? Estirida Ela é estirida A Tatiana Sobreira É uma estirida Ela tem que estar Dois pra lá e dois pra cá Daqui na hora que eu começo Então vamos fazer o seguinte A gente fica no dois pra lá Dois pra cá E aí a gente vai pro intervalo Já já a gente volta Com muito mais informação E comunidade Dois pra lá Dois pra cá Ei, tu tá só enganando Tá só com pedra Até já Sua poesia A gente vai pro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri